Uma vez mais, bom dia. Sara chega a esta altura ao campo número 3, o plantel dirigido por Bruno Lange. Aliás, era o primeiro deste grupo a encabeçar também um treino que se espera muito intenso ou não estivesse já à porta o jogo de apresentação já amanhã. Aguardamos também ainda por perceber de facto quem são as ausências deste treino, mas pelo menos André Almeida parece-me continuar a ser um deles. Não o avistei nesta chegada aqui ao campo número 1. Grimaldo também já está junto da equipa e é aqui também bem disposto com Rafa e Pizzi no final deste grupo que vai iniciar aqui o aquecimento. Parece-me antes dessa corrida, ali a habitual também conversa com a equipa técnica. Já terá acontecido, vão agora receber indicações do preparador físico para começar este treino. Está a começar também a subir a temperatura no Seixal, mas também já é um habitual e também uma boa preparação para as temperaturas difíceis que a equipa vai apanhar nos Estados Unidos nessa digressão pela Champions Cup que vai estar com altas temperaturas. Não muito habitual, mas vão também fazer-se sentir, por isso o treino a esta hora vai também fazendo essa transição para a equipa e para o plantel que vai ter nas próximas semanas. Ora, muito antes deste grande grupo chegar aqui, também já os três guarda-redes estavam em aquecimento há mais tempo, dirigidos por Fernando Ferreira, são eles Odisseias, Vilar e também Ivan Zelobin. Ele que o ano passado fez grande parte da época na equipa B, mas que se foi juntando também aos treinos na equipa de Bruno Lages, nomeadamente com Fernando Ferreira, com quem já trabalhava também na equipa B. Também uma adaptação muito fácil para o guarda-redes russo. Ora, e sobre o guarda-redes, precisamente Vilar, foi um dos jogadores que esteve disponível para a comunicação social e surpreendeu já a conversar num português já bem perceptível. Também esse grande esforço do belga, Vilar, que amanhã vai estar frente a frente com a antiga equipa, o Anderlec, que também fez também muitos... faz parte, aliás, da formação deste jogador. Vilar, mostrou-se contente por rever alguns desses companheiros, mas de estar bem no Benfica e feliz aqui, que ainda é muito jovem, que tem muito tempo para crescer, mas que neste momento está bem por cá. Muito se fala também se Vilar vai continuar no Benfica ou sairá, título de empréstimo, mas o guarda-redes deixou aqui claro que se sente muito bem no Benfica e que é cá que quer continuar. Esteve também aqui disponível para os jornalistas Ferro, o central português, que está também nesta altura já a treinar com a restante equipa neste início de treino, neste aquecimento, e Ferro também ainda ali um bocadinho envergonhado com a comunicação social, é normal, mas a mostrar-se também muito fiel àquele que é o seu trabalho, dizendo que está disponível para trabalhar e que começar uma época de início é importante, claro, mas que nada está assegurado sobre a titularidade e sobre os grandes jogos que realizou ao lado de Ruben Dias. Ferro diz que vai continuar a trabalhar e a fazer o seu trabalho diário para poder lá estar. E quem sabe amanhã também será um desses titulares no jogo de apresentação na Luz, a partir das oito e meia da noite, ainda não há indicação de que o estádio esteja esgotado, portanto há essa possibilidade também para quem está ainda nessa dúvida, se deve ou não ainda procurar o bilhete, eles ainda existem para este jogo de apresentação, o Benfica volta, três anos depois, a fazer um jogo de apresentação no Estádio da Luz, e junto também aos seus adeptos, e tem por isso também levado muita gente a comprar bilhete para poder estar perto desta equipa e poder também perceber a questão de Jonas. Esta também é a grande dúvida, Sarah está ausente deste treino, junto ou só ontem aos companheiros da equipa, foi perceptível também no vídeo difundido nas redes sociais, a alegria que Jonas traz a um balneário e o companheirismo também que é sentido, com o brasileiro de regresso a este núcleo, a esta equipa do Benfica, regressou ontem ao centro de estágios, é também um dos grandes destaques que se vai falando para o jogo frente aos belgas do Anderlecht. Ora, e adversário esse também que já conta com dois jogos realizados, dois jogos de treino, uma vitória larga, 6-0 frente a uma equipa também com grandes qualidades, e depois uma derrota, mas normal também, frente a um poderoso Ajax, onde Bruno Varela foi titular como há pouco ouvíamos. Este Anderlecht está aqui numa fase também não muito fácil, digamos assim, uma fase de renascimento, e companheir vai ser jogador-treinador, a grande dúvida é onde é que o veremos amanhã, pelo menos de início, se vai ficar a dar algumas indicações ou também a jogar ainda, 13 anos depois está de volta a este emblema de Bruxelas, para tentar também revitalizar aqui e voltar a dar nome grande a este clube belga. Ora, olhamos para o trabalho centrado nos jogadores de campo, os guarda-redes mais à nossa esquerda, num trabalho específico e individual com cada um deles, e no grupo que vai continuando aqui o aquecimento estão 24 jogadores, vão aquecendo também a bom ritmo, destaque claro para os reforços, que o público também está curioso para poder ver em ação amanhã, já tiveram um bocadinho também para espreitar no treino aberto no passado sábado, onde Cádiz esteve ali com algum destaque na frente, algumas oportunidades, também golos, e foi também um treino importante para a Jota, que mostrou estar ali num grande ritmo, os jovens da formação a quererem afirmar-se também de raiz neste plantel principal. Jota foi um dos grandes destaques e neste início do treino vim aqui a conversar com a RDT, Raul de Tomás, vão fazendo também eles a integração a estes jogadores que vão chegando, como é o caso do número 9, que vai vestir com a camisola 9 RDT, o caso de Cádiz e Caio Lucas, Chiquinho é um regresso, é mais fácil também voltar a adaptar-se a uma casa que conhece bem, e com certeza também é uma ajuda a jogadores como Jota, que tem muitos anos de casa, apesar de serem ainda muito jovens, mas tem muito enraizada esta mística benfiquista. Notas também, claro, para as ausências de Yuri Ribeiro, já é conhecido também que seguiu juntamente com Alfa Semedo para a Inglaterra, para o Nottingham, e também um futuro que se espera risonho para estes dois jogadores. Ora, para já então, em preparação, o jogo de amanhã, frente aos belgas do Anderlec, mas há mais neste calendário ainda em Portugal, já no próximo sábado, o jogo em Coimbra, dia 13, jogo de preparação também, para depois, na segunda-feira, dia 15, essa viagem até aos Estados Unidos está marcada. E julga-se também já com Zivcovides, ele que tem ordem para regressar apenas a 14 de julho, depois da participação nos sub-21 sérvios, é o último jogador que falta juntar-se a este grupo liderado por Bruno Lages. Ora, nesta fase, já temos o grupo dividido em quatro filas, e para um exercício, parece-me a mim, também mais específico. Bruno Lages vai dirigindo também ali algumas palavras, juntamente com toda a equipa técnica. Os jogadores estão mesmo muito longe de nós, na ponta oposta do campo, vale-nos a lente do João Rosa Ribeiro, para que em casa possam perceber também todas as figuras que vão integrando este treino, e que vão preparando ao promenor também, aquele que será o jogo de amanhã. Ora, temos aqui uma corrida também. Samaris a liderar uma das filas, Jardel, Ruben Dias e Servi. Uma distância curta, com uma corrida intensa, é o que é pedido nesta altura, neste exercício. 24 jogadores aqui disponíveis para Bruno Lages, e aquela também que é a curiosidade para os primeiros, que vão assumir a titularidade amanhã, neste jogo de apresentação, a partir das oito e meia da noite. E é, sem dúvida também, a dúvida maior, quem estará ao lado de Seferovic, se será Seferovic na frente, e quem estará a ocupar aquele lugar do menino, João Félix, que ontem foi apresentado já em Madrid. Uma apresentação também pomposa, mas sem nunca esquecer os companheiros da equipa, e também Bruno Lages. João Félix mostra-se muito grato por ter sido o treinador que o afirmou, o treinador que lhe deu a oportunidade, como ele dizia, e que jamais esquecerá também esta temporada no Benfica. Mostrou-se feliz também, desde que quer ser lembrado como João Félix, não com as habituais comparações, com Cristiano Ronaldo, ou também com grandes nomes que já passaram pelo Atlético e que fizeram obviamente muitos golos, mas João Félix quer ser lembrado como o verdadeiro João Félix. Deixou aqui também hoje Ferro e Sevilar, também palavras de toda a sorte do mundo para este companheiro da equipa que viram sair, mas viram sair de uma forma também feliz. É bom sinal para os jovens jogadores portugueses, dizia Ferro, e este é também com certeza um bom sinal para o futebol português, que vai chegando mais longe, com valores cada vez maiores, e há de facto muito talento em Portugal. Ora, continuamos a olhar para este treino, os quatro grupos divididos, em que vão fazendo então essa corrida intensa numa curta distância, mas vamos ficando também com as melhores imagens deste treino. Sara, aqui no Caixa Futebol Campos, no campo número 4, em véspera do jogo de apresentação. Já aqui a partir do estúdio, vamos continuar a acompanhar estes últimos minutos do treino do Benfica, concedidos à comunicação social. Valdemar, para já, Gézer e André Almeida continuam de fora dos trabalhos da equipa, também Jonas não se apresentou no treino desta manhã, mas a boa notícia é que já tínhamos dado também há instantes, Grimaldos já treina sem limitações, é boa aí também que no sábado tinha estado uma gastroentrita, também já trabalha com a equipa, e depois muita juventude, estas caras que já foram apresentadas esta época, e muita expectativa para ver o que é que vai passar amanhã. Sim, aqui falta naturalmente o André Almeida, falta o Jetson, o Grimaldos é para ser titular amanhã, não há a mínima dúvida, o Ebuay ainda está numa fase de ganhar ritmo, porque de facto a paragem foi muito prolongada e não é assim de qualquer forma que pode ser titular. Estava aqui a pensar que amanhã com o André Leck já vamos ter aqui os que chegaram no dia 5, também não há assim uma grande diferença e treinando 5 dias duas vezes por dia, portanto, a forma fit, como se chama dizer hoje em dia, que eles apareceram, os jogadores que vieram das seleções, penso que não vou correr muitos riscos em relação, normalmente gostamos sempre de fazer estas previsões, lembrando o 11, o último 11 que o Benfica apresentou, que o Bruno Lages apresentou, na época passada, na vitória aqui sobre o Santa Clara, não duvidarei muito de provavelmente o Odisseia já estar na baliza, no lugar do André Almeida, o salvo, porque não há outra opção assim de caras para lateral direito. E foi nessa posição que já treinou o tamanho do salvo. O Ruben e o Ferro centrais, Grimaldo lateral esquerdo, no meio o Florentino e o Samaris, foram-se a dupla de médio centro que defrontou o Santa Clara, mas atenção, que já há a Gabriel, que é uma peça extremamente importante também. Podemos considerá-lo até um reforço, claro, claramente, depois Pizzi e Rafa Seferovic, penso que já estarão todos prontos para atuar, e a tal duvida quem fará o lugar de João Félix. Normalmente, os treinadores, no princípio da temporada, apostam nos que já cá estavam. E daí, eu querer que o Chiquinho, se calhar, ainda não comece o jogo. Portanto, é provável que apostem Tarapte, como já apostou na época passada, quando faltavam alguns dos homens da frente. Portanto, aqui, alvitrando o 11 inicial da Benfica para amanhã, é sempre um risco, mas é sempre apetecível. Ou de Seas, ou Civilar, aqui, mas que ainda tem alguma dúvida, a Sálvio, Rubem Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino e Gabriel, Pizzi, Rafa, Tarapte e Seferovic. Se não forem integrados ainda os que chegaram mais tarde, mas chegaram só quatro dias depois, também não é assim muito, Civilar, Sálvio, Jardel, Ferro, Grimaldo, Florentino e Gabriel, provavelmente o Caio, o Chiquinho, o Servi e o Raul de Tamaz. Mas eu aposto mais na minha primeira versão. Por aqui nós podemos ver, há muito jogador, há muita qualidade e quantidade para apresentarmos um 11 que estava a carburar com poucos, como nós vimos na época passada, sobretudo no Campeonato, volta a sublinhar, foram 19 jogos na era Brunelage, 18 vitórias, só um empate. é obra. Não podemos na presente temporada, sobretudo aqui no arranque, apesar de Brunelage ter dito na entrevista que concedeu ao Hélder na semana passada, ter dito que quer uma entrada forte, uma entrada intensa. Isso tem acontecido pelo menos a ver com os treinos, não é? Isso tem acontecido, nos treinos, isso tem acontecido. Aliás, Valdemar, estamos aqui a acompanhar ainda o treino do Benfica nos primeiros exercícios com bola, numa altura em que o Benfica já está a treinar há cerca de 10 minutos e numa fase em que os jogadores realmente gostam de ter a bola já na pré-época, numa altura ainda precoce. Já tínhamos visto isso precisamente na semana passada, logo na quarta-feira passada, o Benfica a treinar com bola logo no primeiro treino e é natural que também agarre os jogadores desta forma. Sim, sem dúvida isto é a menina dos jogadores, não é? Então já lá vai aquele tempo em que os jogadores começavam por treinar na praia, na areia, para ganhar força muscular e depois quando chegavam ao campo a velocidade está quieto, não o vê, porque a areia solta, não treinavam na areia molhada, treinavam na areia solta, ganhavam de facto força muscular, mas depois velocidade está quieto, hoje em dia até nisso são processos completamente diferentes, daí a capacidade dos jogadores já se apresentarem com 10 dias de trabalho em boas condições. não 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 Obrigado.